Hoje eu vou mostrar pra vocês o funcionamento prático da impressora de pedidos para iFood. Fala aí, empreendedor. Ideia na mente, café no copo, bora falar de negócio. Hoje eu preciso que você fique comigo nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou mostrar, pessoal, o cérebro dos deliveries, tá? Por que eu tô falando cérebro? É porque onde concentra a base de toda a operação. Então vem comigo. Então, pessoal, vou estar aparecendo com a minha mão aqui e como vocês podem ver, aqui do lado tá a impressora, né? Que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo. Tá aqui, no caso, eu vou ligar. E aí, pessoal, ela vem com essa bobina aqui, ó. Você tem que comprar esse tipo de bobina que é muito fácil de encontrar. E por que que aqui é o cérebro? Porque é um local onde você recebe todos os pedidos que chegam na sua operação, certo? Aqui, eu já vou instalar a bobina aqui, tá? Tomar cuidado de instalar ela certo. Aqui que tá, ó. A impressora, ela vai funcionar dessa forma aqui, ó. Vamos ver aqui. Seguinte, vamos lá. Saiu pedidos. É uma sacada muito boa de usar também. É o seguinte, utilizar o bloco de notas. Estão vendo aqui, ó? Vou chegar mais perto pra vocês aqui. Aqui, no bloco de notas, é onde eu vou anotar o pedido que o cliente tá querendo. Ó, muito rápido e muito prático. É melhor do que ficar anotando na caneta, vocês entenderam, pessoal? Porque, às vezes, você tem tanto pedido que não dá pra você ficar anotando na caneta. Uma vez que você anotou o pedido aí no seu bloco de notas, você vai apertar o CTRL P e ela vai funcionar assim. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui, nesse caso, eu coloquei a bobina errada. Vamos colocar a bobina do jeito certo. Tem o jeito certo que ela imprime aqui, ó. Vamos lá? Aqui, ó. Ela já parte, como vocês estão vendo aí. E aqui, colocou pra imprimir. Já imprimi o pedido, ó. Tá vendo, ó? Tem que ver, ó? De novo, mais uma vez. CTRL P, anotou o pedido, saiu. E olha a velocidade, ó. Apertei o CTRL P e ela já sai. Realmente, é muito rápido, olha. Apertou, saiu. Beleza, gente? O link dessa impressora tá na descrição aí desse vídeo. Mas eu fiz esse vídeo pra poder mostrar pra vocês o funcionamento prático dela. Esse foi um vídeo rápido explicando pra vocês a parte prática da impressora. Vocês viram que é super prático, viu, gente? E eu tenho uma coisa pra poder dizer pra vocês. 86% das pessoas que passam nesse canal não fazem inscrição. Então, faz inscrição que a gente tá lançando vídeo toda terça e toda quinta sobre empreendedorismo na área de delivery, beleza? Faz inscrição no canal, ativa o sininho da notificação e até o próximo vídeo.